Após dois anos marcados pelo aumento nos custos de ração e pelo preço na reposição, o confinamento deve voltar a crescer em 2017. A projeção é que a produção brasileira tenha recuperação de 3%. A estimativa do Rabobank é que as cotações da rouba do boi gordo estejam pressionadas nos primeiros meses de 2017. O Instituto Mato Grossense de Economia, o IMEA, divulgou uma previsão para os próximos cinco meses do preço do boi gordo em Mato Grosso, levando em conta as cotações da BMF Bovespa e considerando os diferenciais de base São Paulo-Mato Grosso. Apesar das discrepâncias entre os valores encontrados em virtude dos diferenciais de bases, a cotação do boi gordo futuro aponta queda, podendo chegar a R$ 125,70 a rouba em maio. Segundo o IMEA, essas previsões ficam como uma alerta para que os pecuaristas se planejam para o ano que está por vir.